Grêmio Recreativo Escola de Samba, Unidos de Vila Isabel, Carnaval 2012 Você Sembalar Que Eu Sambucá, Canto Livre de Angola Mentor do enredo Martinho da Vila, Carnavalesca Rosa Magalhães Presidente Wilson da Silva Alves, Lucinho Compositores Tonico Ferreira, Jonas e Jorge Secretário A Lua, Clareio Sagrado, Enconteiro Bauna e a Terra do Sol Baltaneiro A Lanca Negra é o símbolo real A nação que luta por seus ideais Rainha Ginga defendeu com valentia O seu solo de mistérios e riquezas minerais Sua fama atravessou séculos e mares Inspirando toda a luta por palmares Enganados, foram escravizados Os bantos chegaram pra sangrar e trabalhar Peitos violados, foram rebatizados Legado da rainha veio pra ficar O orgulho foi criado, o Brasil miscigenado E o açoite não calou o seu cantar Aê, aê, a minha angola Aê, aê, meu angolano Meu canto é livre e tem fé Angana, zamba é quem traz Liberdade faz Aê, 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 a minha angola Aê, aê, meu angolano Meu canto é livre e tem fé Angana, zamba é quem traz Liberdade faz E assim, assim Ficaram na memória As festas do divino São Pedro, Santo Antônio e São João Antônio e São João A casa da Tia Ciata Era dança candomblé batu lindo Ode ao poeta Imortalizado No samba da vila Isabel Em sembar dos ancestrais Faz parte dessa história De independência e glória Angoleira, camba e irmão E o martinho é o traço de união Um tambor ecoou Em alemar E contagiou Minhas colas de samba A graça divina Que vem de Luanda Ilumina nossas preces Aqui anda Um tambor ecoou Em alemar E contagiou Minhas colas de samba A graça divina Que vem de Luanda Ilumina nossas preces Aqui anda E vem a lua A lua clareia o sagrado Um bombeiro A fauna e a terra do sol Baltaneiro A lanta negra é o símbolo real Uma nação que luta por seus ideais Rainha Junga defendeu Com valentia O seu solo de mistérios E riquezas minerais Sua fama atravessou Séculos e mares Inspirando toda a luta por palmares Enganados Enganados Andando na samba é quem traz Liberdade e paz Ai, ai Ai, ai, ai Minha bola Ai, ai, ai Eu ando lá Eu canto é livre e tenho fé Andando na samba É quem traz Liberdade e paz E assim, assim Ficaram na memória As festas do divino São Pedro, Santo Antônio e São João Na casa da Tia Ciata Era dança, candomblé, batu e lumbu Ódio ao poeta Imortalizado No samba da Vila Isabel No samba dos ancestrais Faz parte dessa história Independência e glória Angoleira é camba, é irmão E o martinho é o traço do união O tambor ecoou em alemã E pontageou minha escola de samba A graça divina que vem de Luanda Ilumina nossas preces a que anda O tambor ecoou em alemã E contagiou minha escola de samba A graça divina que vem de Luanda Ilumina nossas preces a que anda E vem a lua A lua clara e o sagrado em bondeiro 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 A lua clara e o sagrado em bondeiro